Depois de tanta corrupção na Odebrecht e de diversos nomes citados na Lava Jato, os políticos ficaram denegridos perante a sociedade. Fizemos uma pesquisa popular para saber o que eles acham. Será que todo político é realmente corrupto? E se você fosse político, você seria corrupto também? Quase nem todos, né? Tem muitos corruptos, mas eu acho que pode pintar alguns honestos. Se o senhor fosse político, o senhor acha que o senhor seria um político corrupto? É, na verdade, eu acho que se eu chegasse a ser, eu tinha que livrar o meu também, né? Procurar livrar o meu também. Eu não acredito que todos, né? Mas como a gente está vendo, a maioria, né? Mas se o senhor fosse político, o senhor seria corrupto? Não, claro que não. Entendeu? No meu entendimento, não precisaria ser corrupto. É, eu acho que sim. A gente acredita e eles não acreditam na gente. A gente tem que acreditar nele, mas termina sendo... Eles falam que é fiel, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí quando chega lá dentro, aí esquece. Então eu acho que boto todos iguais. Mas se... Tem uns, né? Mas devido ao que está acontecendo, eles... A gente inclui todos, né? Mas se o senhor fosse político, o senhor seria corrupto? Olha, eu não sei se é porque eu não sou, mas eu acho que eu fazeria a minha parte, né? Eu trabalhava igual o Tiririca. Fazia a minha parte, né? A maioria é, porque na hora que pra chegar lá em cima, todos eles são bons, né? Aí na hora que ganha, todo mundo cai fora do povo. Todos eles, não tem um. Mas... Cair fora do povo, aí fica uma coisa difícil demais pra gente entender os políticos hoje, né? Aí fica muito difícil. E se o senhor fosse político, o senhor seria corrupto? Ah, mas tinha que pegar o mesmo caminho dos outros, né? É, tinha que pegar o mesmo caminho dos outros. Não todos, não. Mas quase todos, só. A maioria são. O senhor, no seu ponto de vista, se o senhor fosse político, o senhor seria corrupto? Não, eu queria fazer o melhor pra sociedade.